O segredo é o seguinte, velho... O que é isso? Davi, Davi, Davi! Calma, velho! Você ligou o povo? Eu liguei! Calma, velho! Você ligou o povo? Que? Porra! Queria te perguntar, você tá dirigindo pro mal dessa bota? Não! Não! Tá, velho! Ai, meu Deus! Vai lá! Vai, vai lá! Olha se eu não consigo sair do close! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O negócio de fazer boquete pra cachorro não vira não, velho! O que é isso? O que é isso? Não se dá pra pousar o outro... Ah, cara... Puta, olha o chino fazendo merda, velho! Não, não fazia isso, cara! Mano, olha eles na parede aqui, velho... As árvores aqui embaixo... Olha a obra aqui, caralho. Olha a obra aqui, caralho. Aí, gente. Então, você tem que usar isso aqui? Já. É, já. Caralho. Pega ele, põe no helicóptero, põe no ar. Deixa eu comer aqui, calma aí. Não, o que comer, nego? Vai tomar no cu. Pra ele ter que ser na puta agora. Nossa, velho. Ele morreu? Não, eu tô vivo. Eu dei um tipo de fato que eu apertei e desmaiei. Aí, não conseguia mais dar close. Cadê o chinelo? Meu pai sempre dizia. Quando não caga a entrada, caga ela saiu. Não falei que a gente ia fazer ali? E eu? Eu apertei o W. Cara. Ele, ele subiu. Começou a bater a radeira. Lá, lá atrás. Foi o W. Você gravou? Foi o W. Caralho. O bicho virou um flip. Ai, não me jateria aqui, velho. Ai, não me jateria aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus. Sempre ligou a 3, velho. Tá gostando da sua vida. Eu não boto você não, velho. Foi o W. Que morrendo. Como que ele conseguiu fazer aquilo com o auto-over ligado? Eu não entendo, velho. Foi que a tela tá preta aqui. Ah, é? Ele não ligou o auto-over, velho. Foi ligar pra fazer aquilo. Me fudendo, cara. Virou uma peru. Meu Deus, chinelo. O que você faz, velho? Eu falei, chinelo. Você tem uma missão. O que? Tirar aquele little preto dali. Ó, você aperta o Q. Vai subindo já. E põe o W, né? Mano, acho que ele ficou segurando o W, velho. Com certeza. Eu voltei. Logo que eu voltei, eu desmaguei. Ai, sabe a ampulheta quando ela vai ficar no... Não sei, a ampulheta tá preta. Tentei deslogado. Espera aí, deixa eu dar um drag pra ele aqui. Vou levar ele mais pra cá. Deixa eu ver o pulso dele. Vixi. Vai morrer, velho. Negão, faz uma transfusão nele aí, rapidão. Eu tô com oito mil de sangue. Então, será? Putz, pelo menos que estranho. Eu tô sem... Tem pipen aqui, velho. Eu tenho aqui. Injeta meu pipen nele aí. Mas não tá aparecendo a opção. Põe na tua mão, né? Põe ela na tua mão. Aí, chinelo. Aí. Valeu. Aqui era uma latinha em mim, é pressão minha. Sai fora, negão. Meu bicho. Ai, meu bicho. Que bicho. Cooperidi polollo. Meu bicho. Seu bicho deu naный com você. Ah, vai se f**ê, porra, dao do hatinho. Ele já viu a minha filha Eu ук em mim também. Ele só você. Ui, da bom. Nossa, dessa, que lindo. Acertei os dois. Vambora. Vambora, Holo. Vam. porra chinelo calma aí vou entrar tá aparecendo opção não tá aparecendo opção aqui cara o helicóptero tá ligando eu não posso ficar em total e você aí fazendo putaria senão o helicóptero vai pro lado caralho o chinelo é para o helicóptero vem aqui eu vou usar de razão se preparem aí que vai chover de jeito pesado vai ser gordo não tem nada nesses castelos aqui vem chinelo caralho tô indo tô aqui ó abaixa o palco o chinelo eu vou lá pra ir lá em cima mano o cara fez a marcação da bagulha dele velho mas ele é um sai correndo pra trás se ele sair correndo pra trás de novo você mete bala nele vai entra logo não tá aparecendo a porra da maldita opção entra entra vou entrar não tá aparecendo opção vai pra cima vai pra cima vai cara vai vai pro lado da helicóptero vou entrar vou entrar aqui ó aqui aí apareceu obrigado esse moleque entrou umas porradas nele pra ele prender pô vamos lutear esse lugar lá espera aí pra ele eu sou eu sou só eu sou eu sou eu sou Obrigado.